Esse vídeo foi gravado por um turista que estava próximo de onde aconteceu o acidente. O jovem Félix Sebastião, de 18 anos, é quem aparece nas imagens pendurado no cesto de um balão. O desespero durou cerca de 10 minutos, até que o jovem pula de uma altura de aproximadamente 5 metros. O momento da queda não foi registrado. Segundo o proprietário da empresa responsável pelos balões, o voo que acontecia no momento do acidente é chamado de voo cativo, onde o balão é controlado por cordas. O balão fica totalmente preso e sobe ali no máximo 10 metros de altura. Um dos meus funcionários ficou ali segurando na corda pelo lado externo, subiu no cesto, o balão subiu. E automaticamente, quando o balão já estava voltando, ele saltou de uma altura aí de 4 a 5 metros de altura e acabou que bateu com o pé um pouco errado no chão ali. Segundo Marcos Vinícius, esse tipo de acidente é comum nesse segmento. O que a gente pode sempre estar fazendo é instruindo para que isso não venha a acontecer. Essa turista que estava esperando para voar no balão viu tudo acontecer. Quando o balão sobe, ele teria que ter soltado. Eu acho que não deu tempo ele soltar com uma altura de mais ou menos 5 metros de altura. Então ele escapuliu, caiu e aí foi cancelado o passeio de balão e foi ressarcido o dinheiro para todo mundo. A empresa faz cerca de 50 voos por mês e está instalada em Pirenópolis há pelo menos 3 anos. Segundo o proprietário, eles possuem toda a documentação necessária para funcionar. O jovem de 18 anos trabalhava na empresa há pelo menos 1 ano e 8 meses. Ele era auxiliar de piloto. Segundo o dono da empresa, ele já tinha passado por treinamento. Depois da queda, ele foi socorrido e levado pelo SAMU ao hospital. Momentos depois de dar entrada na unidade, ele foi liberado. Aconteceu um acidente comigo, onde acabei segurando a alça do balão. Infelizmente, caí de uma altura aproximadamente de 2 a 3 metros. Fui socorrido. Obrigado a todos. Estou bem.